Em Aracatuba, uma motorista levou um grande susto hoje de manhã. O carro que ela estava dirigindo pegou fogo. Olha só, a mulher conseguiu estacionar e sair do veículo antes que as chamas se espalhassem. Os bombeiros foram acionados para controlar esse incêndio. O veículo ficou totalmente destruído. Gente, segundo o que foi apurado até agora, a mulher estava a caminho de uma oficina mecânica quando o fogo começou. Pelo menos ninguém ficou ferido, foi só o susto mesmo.